Aqui no sítio do meu pai, aqui em Itapiranga agora, a gente vai pescar uns peixinhos para poder servir de isca para a gente pegar a traíra. Então com cupinha aqui, minhoca, a gente vai postando aqui. E aí, Léo, depois deixa ela passar aí. Passa igual uma. Troca. Oxe, filho. Tem que deixar devagar e arrear ela. Eu fiquei com medo de acertar no Oscar. Deixa aí, deixa aí. Arre, arre. Arre. Tá bom que elas dão duas isca. São graúdes. Olha essa aqui, já tinha receio. Vai, vai. Mostra aí para a câmera. Olha aqui a futura matrinchã. Mostra perto, mais perto. Aê. Já está com medo. Opa. Não. Mostra para a câmera. Pegamos aqui quatro. Quatro matrinchãzinhas. E vamos usar a disca para pegar agora a traíra. Bora ver se a gente janta a traíra hoje. Boa noite, pessoal. Olha nós aqui de novo. Agora eu vou jogar a isca. Para que engane a toda. Olha isso que eu vou pegar a traíra. Vou pegar a traíra de hoje. Ok. Oh, oh. Capção, capção. Ok. Ficou e agora a obrigada tá puxa vida passou E aí a gente vai fazer um pouco, tá bom. Eu vou me usar. Espera aí, não é, Felipe, afiado. Não é, Felipe, afiado. Eu vou me usar, vou usar outro tipo de linha agora. É na boca, né? Eu vou. Eu não sei. Talvez você tiver a abaixadora de água que chama do meio, mas vai se não. Será que ele vai comer com a mãozol na boca? E aí vai. Pode apanhar com a mãozol na boca dele. Olha aí. Deixa eu dar logo aqui. E aí E aí Agora vem. Olha, eu já peço. Olha, pega lá, eu já peço. Olha, olha aí. Olha o tô, tô... Só tô os dois, eu tô com peixe. Já faz pra acertar. Caramba. Olha ainda tem... Tá vendo aqui, não tá levando. Olha, o terceiro caiu. E aí 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 3 a 0 pro techo Deixa Deixa eu levar Deixa eu levar Não Não, pegou 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 Segundo celular Cadê você? E aí 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 Peguei uma Mas era pequena Não valia a pena não Aí deixei ela ir embora Deixa eu pegar uma maior Desse tamanho mais ou menos assim Acho que 25 cm E aí E aí E aí E aí É a mesma Parece a mesma Pequena É o que? Calcule 25, 26 cm Vou soltar de novo Se eu quero pegar uma grande Né? Mas ó Olha lá Essa é a minha segunda traíra Fica aí Essa é a segunda traíra que eu pego Acho que ela pega uma maior Vou soltar ela Lá tem um alicate aí dentro dessa bolsa aí Tchau esse aqui pode cabelo aqui direita e aí, vamos lá foram seis fisgados, o último agora levou um anzol, não, mas eu peguei dois, eu peguei dois, e aí eu decidi soltar, né, por uma questão de consciência ambiental, era um pequeno demais resolver soltar, mas agora acho que amanhã, se Deus quiser, a gente faz mais alguma coisa, obrigado para você que assistiu, ficar com Deus e bem-vindo à pesca!